Hoje é coisas leves Tequinha gelinha, azulzinha, vodka com energético Putas acima do peso com shortinho curto Rebolando no funk ou no low Cigarrinho de dedo, cigarrinho de palha E baforado, aquele chicletinho mastigado Pegar a dona do bar mesmo se ela For puta ou gorda, muito menos Prostituta, tamo junto Hoje é coisas leves Usa limão brodo, ela veio Pra favela, deixei o meu Plantão, só pra transar com ela Não se preocupamos Agora confusam que eu sou gerente da favela Enquanto tu tá sentando Troco o tiro com os comedia Pirunel, pirunel, pirunel Tenta com força bullção que eu vou dar tiro na favela Puxi, puxi, puxi lá nas costas, Rodinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando cruda, puxi lá nas costas, A de um na cintura, das simponês e pra trás, das simponês e pra trás, das simponês e pra trás Quando a novinha de quadrão, hoje o couro tá comprando Quando ela tá muito louca, ela não sabe o que tá acontecendo Ela não sabe o que tá acontecendo Ela não sabe o que tá acontecendo Ela vai descer louca, ela vai descer louca por cedo Ela vem batem, 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 batem Bota, bota, tudo lá, tento, maltrata, me achota, tira, joga na boca, vai filha da puta, soca Bota, tudo lá, tento, maltrata, me achota, tira, joga na boca, vai filha da puta, soca Vai filha da puta, soca Novinha, fica de cota e rebola que eu quero ver, que eu vou sarrar na bucetinha com vontade É sacanagem que quer, então tu vai querer, a confirmação é que vai rolar sucessagem Vem na minha, que esse é o clima, hoje eu te foda, você tá doidona Sarrando na bucetinha, camelo, vibe, é seto na onda Vem na minha, que esse é o clima, hoje eu te foda, você tá doidona Sarrando na bucetinha, camelo, vibe, é seto na onda Eu te pego de frego de frente, DJ KS, pega de lado, toma sequência, 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 sequência Sequeça de Vapo, 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 Vapo Toma sequência, 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 sequência de Vapo, 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 Vapo Toma sequência, 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 sequência de Vapo, Vapo Quem sorriso, aquele olhada, que tá, vindo de amor, gostei dela Ela também gostou de mim, quando me viu no baile de favela Ai começou meu insta, eu também comecei estilo dela Desce agora qu ones, mism Subi Boules Eu me pego Tá onde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bailo, a Colômbia me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra f*** MD Silvênio, só coro pra agrede carente, vamo que vamo É pepeca subindo e descendo, é pepeca descendo e subindo Várias checa faz o movimento, bailita a Colômbia tá fluindo É pepeca subindo e descendo, é pepeca descendo e subindo Várias checa faz o movimento, bailita a Colômbia tá fluindo É pepeca subindo e descendo, é pepeca descendo e subindo Várias checa faz o movimento, bailita a Colômbia tá fluindo